E aí, galerinha que curte o meu canal, tá tudo bom com vocês? Último vídeo que eu postei, eu falei pra vocês que eu vou emagrecer. E eu vou emagrecer. Tem hora que dá uma fome, véi, você não aguenta. É difícil essa parada, hein? E a gente que é gordinho, nós temos a maneira de ficar mastigando. Por que você pode mastigar pra distrair? Ó. Virei um coelho, véi. Tô no computador, mascando uma cenoura. Pimentão, cenoura, eu assumi, ó. Demora pra acabar, né? Fica. Cuê, 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 cuê. Pera que eu não posso falar de boca cheia. Vou engolir primeiro. Depois eu faço, ó. Não acaba, mano. Ainda tem. Se engolir meio inteiro, é igual o mir verde. No outro dia ainda sai. É igual o feijão. Sai tudo coladinho, com as pintinhas. Como é que passou? Não entendo. Ó, o que eu queria falar pra você aqui é o seguinte. Como eu entrei nessa de emagrecer, o que eu tô fazendo? Regime. Caminhadinho, de leve. Diminuir a ração do almoço, do café da manhã. E a noite, um pouquinho de arroz, talvez uma sopinha, uma coisinha. E depois cama. Por que se você ficar acordado, dá vontade de comer. Você começa a querer atacar a geladeira, vai dando problema. Mas o que eu queria falar pra você é o seguinte. Porque também tem muita gente que quer emagrecer. Eu sei que tem. Porque ser gordo é problema, velho. Você é magro, você dá risada. Mas o gordo, ele sofre. Eu sofro. Você que é gordinho, você sofre. Fui, nós tá andando no mercado, na fila do caixa. Se nós deixa cair uma moeda no chão, meu Deus do céu. Pra pegar aquela moeda feio, você dá moeda pra moeda assim. Se ela for uma moeda meia graúda, tem validade pra você agachar, sem dar risca. Mas se ela for muito baratinha, você só dá um cutucão com o pé assim, ó. E juta ela pra debaixo da mesa. Não vou nem abaixar pra pegar essa merda, porque isso aí vai me dar trabalho. O gordo pra abaixar, velho. Quando é pra pegar um papel ou uma moeda, ele fica cascando assim, ó. O cimento e não pega a moeda, e aquilo já vai perdendo o equilíbrio. É perigoso ele cair de cabeça. Sem falar que ele atrapalha a pessoa que tá atrás. Porque na hora que ele vai abaixar, a bunda pega no de trás. Gordo, quando ele dá uma agachada assim, peida. Aí fica mais feio aí. Então nós gordos, nós sofrem, velho. Nós sofrem. Limpar o fiofó de manhã, você não alcança direito. Você fica meio que casquetando, só a beladinha. Quase que pega, quase que não pega. Quantas vezes eu já não levantei do vaso? Você não acredita, né? Ou levanto, vou dar descarga e falo, ué, mas cadê o papel higiênico? Não tava. Eu passei. Será que eu tô pra dentro? Tá grudado na bunda. Não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que emagrecer. É ruim pro coração. É ruim, é ruim pra tudo, velho. É gordo, não presta ser gordo. E eu convido você que está me acompanhando no canal pra emagrecer também. O que que você faz então? Você se inscreve no canal, clica no gostei e vai acompanhando meus vídeos. Que todos os vídeos você vai notar um bate-papo diferente, uma explicação diferente, alguma coisa. Porque é o seguinte, aqui no Japão eu tô fazendo o meu sistema pra emagrecer com acompanhamento médico também. Que aqui todo mês eu tenho que ir no médico. E o médico falou, rapaz, você não quer emagrecer? Eu falei, eu quero não, eu preciso emagrecer. Ele falou, é, você precisa mesmo. Vai dando as instruções, nutricionista. Você só vai fazer o que ele tá mandando. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o que ele passou pra mim e vou passando por você. Aqui no canal, de graça. Então tudo que eu fizer, você faz também. Aí você emagrece. Só que, ó, tem que ter dedicação. Você tem que ser o cara, velho. Não é fácil não, hein? A fome é psicológica. Eu tava com a fome agora há pouco. Mas ela transpassa. Já dá pra dormir sem comer nada, se eu quiser. É isso aí que tem que ser feito. Você tem que encarar a realidade e entrar nesse barco junto comigo que nós vamos emagrecer. Eu tô com 120. É muita coisa pra mim. Ó, 1,65m com 120kg, isso aí é loucura. O meu peso tem que ser 80. Só que o nutricionista já falou pra mim assim. Eu vou te ajudar nessa parada. Só que, às vezes você emagrece e depois você fica feliz. Eu vou emagrecer, velho. E, ó, aí você engorda o dobro do que você tá lá. Aí fica naquele esquema de sanfona. Você tem que encarar, emagrecer e continuar depois. Não pode parar. Porque tem gente que come, come, come e não engorda. Você tem um colega assim? Tem que tomar banho de pé de pato, senão ele cai pro ralo, vai embora. Eu sinto o cheiro de uma coxinha e já engordo 5kg. E a gente não tem paciência de pegar um pouquinho, um pedacinho. A gente quer pegar já logo uma pratada, um copão de suco, uma coca-cola. Eu sou um gordo, mas eu sou ativo. Eu sou gordo porque eu como mesmo. Mas tem gordo que, além dele ser gordo, ele é sossegado. Ele vai digitar no teclado, você fala pra ele assim. E aí, cara, beleza? Vamos tomar uma hoje? Ele segura o dedo assim no carro e fica... Cá, 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 cá. Sabe? Tem preguiça até de escrever o peão. Eu tenho um colega assim. Você também tem um colega assim? Nós tem que tomar vergonha na cara. Nós, gordinho. Se você quiser me acompanhar nessa parada, basta você se inscrever no canal, acompanhar eu e nós vai ver o que nós faz. Você tem que fazer o seguinte, lançar aqui uma disputa. Se você tiver alguma ideia pra gente fazer isso aí, acho que dava certo, hein? Nós juntar um grupinho, um bagulho comprovado certinho, quantos quilos, pra não ficar com mentira. Fazer o seguinte, pegar uma conta de banco, ou sei lá, fazer uma aposta, fazer um esquema de um dinheiro. Cada um dá um X, é cinco real, dez real, não sei, cinquenta reais. Passou trinta dias, a gente pesa. Quem emagreceu mais leva o dinheiro tudo, hein? Topa? Acho que não dá certo, né? Tem gente que vai morrer pra amagrecer, pra pegar o dinheiro. Hum, é uma ideia. Se fosse só com o pessoal aqui pertinho de mim, dá certo. O pessoal vem, a gente faz uma reunião, faz um churrasco, vai comer, vai beber, de boa. Aí pesa todo mundo, e depois todo mundo pesado. No outro mês nós marca outro churrasco, e vem, aí pesa tudo de novo. Aí quem tá mais magro, leva o dinheiro. Eu queria fazer isso pra você que tá no Brasil, porque tem muita gente precisando dessa ajuda. A gente podia fazer isso aí. Como é que não é que eu vou fazer isso? Ajuda eu aí, pô. Ajuda eu a ajudar o seito. Dá certo, não dá? Comenta aí embaixo se você tiver alguma ideia. Aí nós põe esse negócio em prática. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Eu só queria passar esse vídeo falando de um negócio de amagrecer. Falar pra você que deixa aquele like quentinho aí. Pegando fogo. E se inscreve no canal, tá aí embaixo. Inscrever-se. Vai lá e clica, 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 acompanhando lá. Pra ver um regaço, entende? Não sei, talvez dá certo, não. Tá magro. Aí você vem, com baita olagem. Eu mando tomar no oi da goiaba. Aí eu sou ruim. A BIRCHURA PIGA E aí E aí E aí